Olá pessoal mais um vídeo canal hoje nós vamos aprender a folhear massa é uma massa especial e você vai estar aprendendo a fazer essa massa passo a passo é importante seguir os passo a passo para ter um resultado excelente dessa massa vamos aos ingredientes que iremos usar nessa receita vamos lá bom nós iremos usar o quilo de farinha de trigo meia colher de sal uma colher de açúcar e 300 gramas de margarina para folhar pessoal e esses são os ingredientes que iremos usar de princípio o quilo para massa é muito fácil de fazer vamos ao modo de preparar é bom pessoal tem aqui um copo de 400 ml de água que também vamos usar para fazer essa massa como eu disse de princípio é muito fácil fazer essa massa vamos colocar ela sobre a bancada os ingredientes secos açúcar e sal e misturamos eles e vamos dar o ponto com a água é muito simples e o procedimento é com os as outras massas de salgado que nós já fizemos aqui no canal e vamos colocando a água misturando e misturando percebam que os 400 ml de água não deu eu precisei pegar mais um pouquinho então aproximadamente 450 ml nós vamos usar a massa e olha mais um pouquinho e aí é só sovar e para quem não tem cilindro em casa e essa massa comum é uma massa folhada é necessário salvar bem pessoal para dar um ficar um salgado bem lisinho bem bonito é necessário sovar sovar até ela ficar uma massa homogênea e lisa a nossa boa de trabalhar bem macia não pode ser muito dura porque na hora de folhar ela fica pesada pessoal ela tem que ser bem macia Zinha entendeu e para você poder trabalhar bem essa massa olha só vamos solvamos solvamos bem com vontade trabalhando ela sempre puxando para nós e vamos solvamos alisando ela amassando o seu trabalho para massa ficar bem lisinha maravilha mais um pouquinho de trigo vamos lá vamos trabalhando ela bom massa já tá ficando no ponto vamos a nossa primeira dobra de três nós pegamos a nossa manteiga para folhar cortei ela em lâminas e vou espalhar sobre a massa bem espalhado e de modo que sobre as beiradas para que nós possamos dobrar e olha pessoal como eu tô pegando os excessos jogando no meio e aí eu vou puxar e após esse processo nós vamos começar as novas dobras vamos lá já colocamos a manteiga a massa joga um pouquinho de farinha vamos começar nossa primeira dobra ó ó e vamos abrir a massa é sempre colocando um pouquinho de trigo para poder facilitar e ela abrir e depois dela aberta olha tiramos excesso de trigo sempre tirando os excessos a fazer uma dobra de três do bem ela o três partes vou cobrir e vou levar para geladeira ou friso por 30 minutos pessoal só o tempo de dar uma gelada depois já vamos voltar colocar para o segundo processo o ok pessoal já passaram os 30 minutos vamos abrir a nossa segunda nossa massa segunda dobra de três o ok esse processo é muito importante para o folhamento de nossa massa ela já gelou por 30 minutos e na geladeira eu tirei ela vamos abrir ela novamente vamos fazer o mesmo processo que fizemos da primeira vez abrindo ela sempre colocando um pouquinho de trigo com cuidado para não colocar trigo demais para nossa massa não se ressecar e quando perceber que a margarina tá querendo escapar você ver um lado que a margarina está querendo escapar da massa aí você pode jogar um pouquinho de trigo para fazer uma capinha sobre a margarina nossa margarina de folhar olha eu tiro o excesso e vamos dar mais uma dobra de 3 uma duas com a de baixo 3 eu vou encapar mais 30 minutos na geladeira ok pessoal já se passaram 30 minutos aqui nós damos o pulo e vamos abrir ela mais uma vez para ficar completa nossas 3 3 dobras de 3 olha abrimos ela bem com um pouquinho de trigo olha ficou uma massa muito boa esse de trabalhar e vamos dar nossa dobra um pouquinho de trigo para nossa margarina permanecer na massa é só se tiver vazando mesmo pessoal você perceber que a massa ficou muito fina e a margarina tá querendo sair aí você coloca o trigo se não não precisa mais uma dobra de três e mais 30 minutos na geladeira na geladeira é uma massa demorada é sim mas aí depois você vai ver que é fácil para trabalhar com essa massa olha encapei mais 30 minutos na geladeira e aí podemos abrir a nossa massa definitivamente olha já se passaram os 30 minutos e pela última vez eu vou estar abrindo essa massa olha ela já está bem firme eu vou abrir essa massa e vou encapar lá aí você pode deixar na geladeira entendeu é para ir trabalhando aos poucos com ela conforme você for fazendo salgado ou montar os seus salgados e congelados e congelados e congelados entendeu que aí nos próximos vídeos eu vou estar passando os tipos de salgado para fazer com essa massa massa é uma massa muito boa massa perfeita é um outro leque de salgado né para quem trabalha com salgado são esfoliados são bem procurados também vou abrir ela bem e agora vou filmar essa massa entendeu para poder guardarmos na geladeira olha pessoal estou passando primeiro essa massa pessoal porque ia ficar muito longo se eu fizesse a modelação de salgado junto ensinando essa massa olha então você já aprendendo a massa agora é só aprender modelar o salgado olha fizemos o rolo e está pronta a nossa massa de folheado na hora que quisermos utilizar é só desenrolar e usando aos poucos bem 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 filmado pessoal para não ressecar e não estragar na geladeira e eu reservei um pedacinho para fazermos o teste de forno para vermos se a nossa massa folheou bem e essa massa dá para fazer uma variedade de de salgados e de doces também pessoal olha eu cortei elas abri ela bem fininha e vamos fazer o teste de forno tirei umas pontinhas vou cortar em pedaços iguais e esse é um tipo de de trabalho a se fazer com essa massa vou colocar nas bandejas e vamos fazer esse teste aí ok eu dou uma leve furadinha para eles não crescerem muito e não estufarem mas o certo seria eu colocar um peso em cima deles para poder eles assarem e não subir muito mas eu é um teste de folheado eu quero ver se ele vai folhear bastante ok pessoal olha assim as nossas massas e elas folhearam bem e aí o exemplo esses mil folhas que eu fiz ficar um pouquinho alto mas é para dar uma noção que ficou a massa bem folheada bonita e saborosa espero que vocês tenham gostado é deixa o seu joinha aí e curtam e aí o canal se você é novo no canal se inscreva um abraço para todos